Salve, rapaziada! Vamos embora para mais um vídeo aqui no canal. Vamos fazer aqui um react da apresentação oficial do centroavante Gustavo Coutinho, o maior investimento do esporte nos últimos anos e o segundo maior da história em relação aos valores financeiros. O esporte gastou 7 milhões de reais em Gustavo Coutinho por 70% dos seus direitos econômicos. André está no top 1, que o esporte gastou pouco mais de 10 milhões de reais lá em 2017. Mas isso aqui é um papo para depois para a gente fazer um react. Primeiro vamos passar aqui a informação da atualização do caso de Fabrício Domingues, que já foi regularizado, ainda não. Vamos aguardar, tem o BID até hoje para ele ser regularizado. Tem até a noite de hoje para ele poder ser regularizado. Se ele for regularizado hoje, já pode jogar amanhã contra o Santa Cruz. Se não for regularizado hoje, esquece. Só na próxima rodada, porque o BID fecha hoje e só abre na próxima segunda-feira. Dia útil, de segunda a sexta. Então, naturalmente, ele tem que ser regularizado até hoje para jogar contra o Santa Cruz. Ele está aqui denominado como um volante. Chega por empréstimo, contrato em uma temporada. Que o esporte vai ter a opção de compra para mais uma temporada e renovar e contratar o jogador definitivo. Os valores ali estão na casa dos 3 milhões de reais. Se, de fato, for exercida a opção de compra ao término do contrato. Só para pegar esse ponto. Detalhe rápido. Ele, todo mundo já sabe, mas vale a pena ressaltar mais uma vez. Ele pode jogar de ponta, direita, de segundo volante e de lateral direito. Não é nem um lateral exatamente. É tipo um ala no esquema de três zagueiros, né? Então, é um jogador polivalente que, teoricamente, não vai ser aquele volante, eu acho, para mudar o patamar e aguardar. Eu não vou ser taxativo porque eu nunca vi o cara jogar na minha vida. A gente se baseia ali por highlights, comentários e tal. Mas não é aquele volante, cão de guarda, um primeiro volante. É mais um segundo volante. E a gente precisa de um volante que consiga marcar e consiga sair para o jogo também e criar situações no ataque. Hoje, a gente não tem isso no elenco, tá? A gente ou tem jogadores que atuam bem como segundo volante, Felipe, Fábio e Matheus, que têm a qualidade técnica, mas que não marcam ninguém. Então, você não pode ter esse tipo de volante no teu time. Volante, gente, seja primeiro ou segundo volante, tem que marcar, cara. Tem que marcar, não adianta. Ah, mas ele cria jogadas que tá assim, não marca, tromba. A gente viu no retrô. E eu já vi e falei para vocês isso ano passado inteiro. Então, a gente precisa contratar um primeiro volante de qualidade. E espero que o Fabrício Domingues encaixe aí e dê muito resultado. Beleza, tem Pedro Martins que está se recuperando ainda por questões clínicas, tá? Até onde eu vi, eu já postei informação sobre isso aqui, sobre Pedro Martins. Não é que ele está lesionado exatamente, é que ele está passando por um processo de recuperação. Enfim, não é uma lesão exatamente. Até onde eu vi há umas duas semanas que eu postei aqui para vocês. Eu acredito que nas próximas semanas ele já tende a aparecer aí nos treinamentos e no time. Aí é uma das nossas possíveis esperanças para ser um jogador de primeiro volante que consiga marcar e que consiga sair para jogo. Porque o Itaú até consegue marcar, mas não sai para jogo com qualidade. Fabio Matheus Felipe, a gente já sabe. Fabinho, um absurdo ter renovado com ele. E aí a nossa esperança é Fabrício Domingues e Pedro Martins. Complicado, eu acho que a gente precisa contratar mais um volante, tá? Mas isso aqui a gente já falou bastante nos últimos dias. Bom, agora para passar a segunda informação, o Bahia de fato acertou a contratação do zagueiro Vitor Cuesta, do Botafogo. Zagueiro de 35 anos, que vai chegar em definitiva aí no Bahia. Ele já teve uma especulação, ele já teve uma procura do Bahia na temporada passada, mas ele optou por continuar no Botafogo. E agora, de fato, ele aceitou jogar no Bahia. Por quê? Ele estava fora dos planos do Botafogo. Aí já que o Botafogo não quis mais ele, ele tá. Vou para o Bahia agora. Vai chegar em definitivo com um contrato de um ano e opção de inovação por mais um. Eu já fiz uma análise mais profunda sobre o jogador, tá? Vou deixar aqui um link no card. Normalmente eu estou deixando os links no card. Sobre uma análise mais precisa sobre o jogador. Estou só passando aqui o complemento da informação que, de fato, fechou essa negociação aí. Segundo o próprio GE, as negociações com os jogadores estavam avançadas e o Tricolor aguardava a resposta do Botafogo para fechar a contratação. O Argentino terminou em 2023 em baixa e não fazia parte dos planos do Botafogo. A decisão é de John Texton, proprietário da Safra Vinegra, que decidiu mudar o perfil dos jogadores para esta temporada. Em razão da indefinição sobre o futuro, o zagueiro não se reapresentou no elenco ao Vinegra, tá? E aí, só para pegar o contexto, né? O Bahia tem Canu, tem David Duarte, tem Vitor Hugo, atualmente no elenco, tem Gabriel Xavier. Gente, Vitor Cuesta é melhor do que todos esses. Teoricamente, Vitor Cuesta chega, veste a camisa de título absoluto. Mesmo ele vestindo a camisa de título absoluto, não significa que ele é o supra-sumo não, pô. Porque, assim, significa que a defesa do Bahia é muito ruim. E é mesmo, tomou três gols do Blackburn agora, recentemente, no Amistoso. Beleza, foi uma mistura, mas tomou três gols, então é bom colocar esse ponto aí também. Então, assim, Vitor Cuesta é um bom zagueiro, é, muda a patamar do Bahia. Não acho que muda, mas agrega, sim, sem dúvidas. É um zagueiro melhor do que os que aí já estão. É a titular. Então, é uma boa contratação. Sobre análise de jogador, vou deixar aqui um link no card, porque eu não vou repetir tudo que eu já falei anteriormente, tá? Agora, vamos para a coletiva, de fato, a apresentação oficial de Gustavo Coutinho. Vamos lá. Eu ia fazer um react, tá? Mais uma vez, não sei se vou fazer da coletiva inteira, mas de uma boa parte eu vou fazer. O que é que mudou do Coutinho, da última passagem dele aqui, para essa nova passagem? E eu queria que você falasse um pouquinho da tua decisão de vir jogar no esporte, porque você é um cara que ainda é muito valorizado no mercado. Foi artilheiro de uma série B, que foi falado como uma das mais difíceis, mas escolheu jogar no esporte. E você tinha, pelo menos o que se especulava, que você tinha propostas de fora do Brasil, de clubes da Série A, mas você escolheu jogar no esporte. Eu queria que você respondesse também o que te levou a voltar para o esporte. Boa tarde, Lu. A pergunta do Bruno foi boa, tá? Sobre Gustavo Coutinho. O que é que mudou o Gustavo Coutinho de 2022 para hoje? Vamos lá. Obrigado. Primeiro, a primeira pergunta, né? Eu acredito que o Coutinho agora, em 2024, chega mais amadurecido, né? Chega com uma responsabilidade talvez até maior do que em 2022, né? Sem dúvidas, porque Gustavo Coutinho, ele chegou de uma série C, do Botafogo da Pareba, que ele era artilheiro lá, beleza. Mas a gente sempre ponderava, pô, numa série C e tal, pode ser interessante, mas ele chegou meio que no campo da aposta aqui no esporte em 2022. Agora, em 2024, ele chega no campo da certeza, entre aspas, né? A certeza, quando a gente fala, é jogador mais consolidado, que acabou de ser artilheiro da Série B com a camisa do Atlético-NNS e subiu com o Atlético-NNS, ele sendo protagonista ali. Então, naturalmente, ele chega com essa responsabilidade de, ó, irmão, tu vende uma artilharia da Série B, então tu vai chegar com uma carga de pressão um pouquinho maior. E outra coisa, o principal, valores, 7 milhões de reais. Não é toda hora que o esporte faz esse tipo de aquisição e ainda mais na situação financeira que vive, tirando dinheiro da liga, né? Então, naturalmente, a responsabilidade é muito maior. E ele aqui era banco de love, né? Ou então ele entrava aberto pela direita, às vezes até revezando ali um pouquinho com o love, mas agora ele vai chegar para seu centro-avante de fato fixo e não um ponta ou então um atacante aberto pela direita, não. É óbvio, né, que todos que estão aqui dentro têm suas responsabilidades, mas eu acredito que da forma que foi, né, como você falou, tinha proposta, assim, de outros clubes, mas quando chegou a proposta do esporte foi algo que alegrou o meu coração, alegrou o coração da minha esposa, da minha família. Gosta muito de Recife, temos amigos aqui em Recife, gostamos muito da cidade. E a proposta do esporte, ela foi muito cativante também, né? O projeto que o esporte apresentou, das propostas que nós recebemos, foi o melhor projeto, sem sombra de dúvida. E a paixão, o prazer, a vontade de jogar por esse clube novamente, né? Em 2022 foi muito bem recebido, não diferente agora em 2024. Ano passado eu fiz uma boa temporada, espero poder repetir e talvez fazer até uma temporada melhor pelo esporte, para que a gente possa alcançar todos os nossos objetivos desse ano. É, a questão da proposta que ele falou foi muito tentadora, de fato. Contrato de quatro anos. Vai ganhar um salário bem interessante. Vamos botar numa faixa de uns 240, 250k por mês. Vamos aqui colocar em valores mais redondos, 250k por mês que Gustavo Coutinho vai receber. Estou especulando aqui, tá, gente? Nem informação cravada, não. Mas a média deve ser essa. 250k vezes 12 meses, dá 3 milhões no ano, tá? O valor de Gustavo Coutinho. Multiplica aí por 4 anos. Tirando bonificação, todos e todas, ele vai receber, já está certo no bolso dele, 12 milhões de reais nos próximos 4 anos, tá? Ao todo. A proposta é boa, né? Coutinho, bem-vindo de volta. Minha primeira pergunta. Em 2022, quando você veio, você estava vindo do Botafogo, querendo ou não, ainda com um status meio de aposta. Você volta agora, já conhecendo o esporte, já foi bem naquela sua primeira passagem, volta sendo atual o artilheiro da última edição, da Série B. Então você volta sendo a grande esperança de gol do esporte para 2024, vestindo a camisa 9. Como é que você encara isso, de você ser essa esperança de ser o homem gol da temporada do clube? Então, essa responsabilidade de ser o homem gol, eu sempre carreguei, né? Independente da camisa que eu use, apesar de hoje estar usando a camisa 9, é uma camisa que eu gosto, me identifico, eu sempre joguei na posição de centroavante. Centroavante sempre é cobrado gols. Não tem jeito. Se ele usa 9, se ele usa a camisa 3, 4, não importa a camisa que ele está usando, pela posição que ele exerce, ele é cobrado por gols. E eu sempre fui cobrado por fazer gols. E todas as vezes que eu tive oportunidade dentro de campo, eu tive ritmo, né? Você citou o Botafogo da Paraíba lá, acredito que foi a maior sequência que eu tive de jogos, né? Agora no Atlético, eu acho que deu uma equilibrada, se aproximou bastante. Mas lá foi a maior sequência que eu tive de jogos e pude contribuir fazendo gols. Não vai ser diferente, acredito, esse ano. Trabalho muito e vou trabalhar muito para que em toda sequência que eu tiver, toda oportunidade que eu tiver, eu possa marcar e possa ajudar o esporte. Naquela temporada, você chegou um pouco mais para frente já durante a disputa da Série B e não teve oportunidade de enfrentar o Santa Cruz, né? Esse agora vai ser seu primeiro clássico das multidões. Por já ter passado por aqui, certamente você sabe da rivalidade que é. Como é que está a tua expectativa também para esse jogo? Ainda mais depois daquela reestreia ontem que você teve, do que você entrou durante o jogo. Como é que está a expectativa para esse jogo de sábado? Então, a gente sabe o que a gente tem que fazer. É um clássico, clássico é uma competição separada, né? Não importa se vai ser jogo de botão, no clássico você tem que ganhar, você tem que vencer. A gente sabe dessa responsabilidade. Vamos para o jogo com essa responsabilidade, saber o peso que a camisa do esporte tem. A gente sabe e sabe muito bem o que o clássico ele representa para o estado, independente do qual clássico seja. Mas, como você citou, o clássico Santa Cruz é o próximo. Então, a gente sabe a responsabilidade do clássico. Vamos treinar bastante. Essa semana a gente tem dois períodos de treino ainda. Vamos fazer o nosso melhor para que a gente possa vencer o clássico no sábado. Ainda mais pelo fato do esporte estar na Série B formando um elenco bem competitivo, bem interessante, e o Santa Cruz está sem divisão, a responsabilidade é dobrada. E a pressão em cima do treinador também, né? Vai ter uma pressão ali nos jogadores? Vai. Mas na do treinador, se ele empatar ou perder o Santa Cruz, meu amigo, 80% da torcida vai ficar descrente no trabalho dele. Já tem uma galera que já está bem descrente, diria que uns 30%, 40%, sei lá, ou até mais, talvez. Perdendo ou empatando para o Santa, aí vai 80%, 90% de total descrença no trabalho de Sousa. Não é nem que ele vai ser demitido contra o Santa, não, tá, gente? Se perder. Mas é que a galera não vai acreditar mais. A galera, quando eu falo, são os torcedores, né? Óbvio que a direção tem que ser firme para sustentar ainda, porque é muito cedo, né, gente? Óbvio. Tem que aguardar pelo menos mais um mês aí de trabalho de Mariano Sousa. Talvez um mês é exagero. Mas, gente... O clássico, ele pode trazer essa paz ou uma pressão duas vezes maior do que já está, né? Vamos lá. Agora vai. Alessandro Matias do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. O presidente do Atlético de Goiás falou em um material lá na TV oficial que o esporte ganhou a negociação com você de um time do exterior. E até hoje ninguém soube que time era esse e se realmente, vamos colocar assim, se isso aconteceu. Você pode dizer qual era o clube e como foi essa negociação, né? Essa preferência em vir para o Esporte Clube do Recife? Então, cara, como eu falei, tinha muitos clubes, né? Se eu não me engano, no exterior tinha dois ou três, mas que tinha um que estava muito forte, né? Mas que o esporte conseguiu ganhar. Isso aí os diretores podem falar se eles quiserem externar para vocês. Se você não conseguiu a informação, acredito que se eles se sentiriam à vontade, eles podem estar falando, podem estar passando para vocês qual foi o clube que eles ganharam. Porque tinha um clube, sim, que estava muito à frente, mas, como eu falei, a proposta do esporte, ela me cativou, ela me incendiou, sabe? De uma forma que eu não consigo explicar. Como eu falei também, a minha esposa ficou muito feliz com a proposta, porque eu compartilho a proposta com a minha esposa, com os meus pais. Acredito que essa seja uma decisão em família, né? Eu não venho para Recife sozinho, eu venho para Recife com a minha família, né? E eles passam tudo o que eu passo, tudo o que eu suporto, às vezes eles seguram até mais brancas do que eu. Eu sou um cara que não costuma acompanhar muita coisa em rede, se está falando bem, se está falando mal. Eu prefiro acreditar no trabalho que eu estou fazendo dentro de campo, que a diretoria e a comissão tenham confiança em mim. A partir do momento que a diretoria e a direção e a comissão não tenham confiança em mim, aí pode ser que o cara até se abale. Agora, em relação à rede social, eu prefiro não ficar muito próximo, né? Eu prefiro acreditar no trabalho de campo. E foi o que eu falei. E se a direção quiser externar para vocês qual foi o clube aí, foi uma briga boa que o esporte conseguiu ganhar também por essa decisão pessoal minha. Eu só queria, não vou falar em nome de clube nem nada, mas eu queria só colocar que quando você fala que o esporte ganhou concorrência, o esporte ganhou concorrência, o esporte não entrou em leilão, tá? Desde o início, quando o Coutinho e o empresário dele trouxeram o interesse de jogar aqui, a construção foi muito mais esportiva, muito mais do projeto, como ele falou desde o início dele, do que disputa de valores. Até porque o esporte não tem condição de brigar por valores com Rússia ou com qualquer outro tipo de país do exterior, né? Aí deixa a sua imaginação refletir. Então, eu queria deixar claro isso. O esporte não entrou no leilão pelo Gustavo. Esse match aqui que foi dado foi de propósito, de convergência de valores. Uma coisa que eu sempre admirei na carreira dele, desde o primeiro momento que ele passou aqui, é como ele orienta a carreira dele. Ele quer jogar, ele procura saber como ele vai ser aproveitado e qual é o papel dele dentro do elenco, dentro do projeto. Então, isso é o que foi determinante para essa construção. Não foi uma questão financeira, não foi uma questão contratual. Lógico que isso faz parte da discussão, a gente está em um ambiente profissional, mas eu diria que foi a identidade de propósitos entre o esporte e o Gustavo que permitiu ele estar aqui. Então, só esclarecendo essa questão de ganhou concorrência. A gente não disputou o leilão para o Gustavo, a gente vendeu um projeto e ele comprou esse projeto e está aqui com a gente por conta disso, tá? Gustavo? Bom, agora o resto eu vou deixar na TV Esporte, porque você não vai ficar muito longo o vídeo, tá? Mas só para passar esse contexto aqui que ele falou, que foi interessante, sim. Eu falei da questão do contrato, de fato, é muito longo, quatro anos, o salário vai ser maior, vai ganhar, eu diria que na casa de 250 mil reais por mês, então a grana vai ser boa. Sobre esse ponto que foi tocado, abordado aí, eu concordo plenamente também. Ele é um jogador que sempre priorizou um clube que ele vai ter espaço. Ano passado, ele poderia continuar no esporte, mas logo seria o titular no primeiro momento absoluto e tal, para daqui a três, quatro, cinco meses, ele ter uma sequência. E aí ele preferiu ir para o Atlético Uniense, onde ele chegaria com o status de titular absoluto, que já chegaria na titularidade e teria muito mais sequência. Esse ano, ele chega com o status do ano passado, no Atlético Uniense, chegar para ser o titular. Se vai conseguir transformar esse status em gols, em, de fato, uma consistência na titularidade, o tempo é que vai dizer. Inclusive, eu já colocaria ele titular contra o Santa Cruz, tá? Mas, enfim, é aguardar. Bom, gente, é isso, tá? Quem quiser acompanhar também, vejo na TV Sport lá o resto da coletiva de apresentação. Eu não vou deixar toda a coletiva aqui, não. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e a gente está de volta aí mais tarde. Valeu, gente.